Parte dos aprovados no último concurso público da Câmara Municipal de Goiânia se reuniu em frente ao Ministério Público de Goiás. Eles aguardavam a resolução do impasse de um concurso público que já se arrastava desde 2016. O Ministério Público expediu uma recomendação para que ele convoque os candidatos imediatamente e exonere os comissionados que estão ocupando esses cargos. Nós temos apenas 17% de servidores efetivos e um montante aí de 73% de comissionados. Diante desse fato, a situação é urgente, esses candidatos estudaram, eles estão aí aguardando há muito tempo, não há mais como procrastinar essa situação. Depois de muita polêmica, o concurso só foi realizado no dia 2 de setembro de 2018. Só que o próprio Ministério Público questionou a falta de vagas para candidatos com deficiência no certame. E um concurso complementar exclusivo com essas vagas para PCD foi realizado no ano passado. Só que até agora, nenhum dos 75 aprovados tomou posse do cargo. A promotora recebeu e conversou com dois representantes dos aprovados no concurso de 2018. Quem também deveria participar da reunião, mas não apareceu, é o presidente da Câmara Municipal aqui da capital, Romário Policarpo. Ele avisou para a promotora que está com suspeita de Covid-19, por isso não poderia vir. Mesmo assim, a promotora decidiu pela recomendação da nomeação imediata de todos os aprovados no concurso de 2018. O presidente tem 15 dias para responder o Ministério Público. Se não acatar com essa recomendação, pode inclusive responder por improbidade administrativa. A promotora foi pessoalmente dar a notícia da convocação imediata para os aprovados. Depois de dois anos de espera, os aprovados no último concurso da Câmara Municipal de Goiânia aplaudiram a decisão do Ministério Público de Goiás. Nós conquistamos essa vaga no concurso e estamos preparados para ajudar a Câmara e a comunidade goianiense com o nosso trabalho. Uma ótima notícia, né? Eu acho que é mais que merecido para todo mundo que sofreu tanto durante esses dois anos.